O empresário Chiquinho FC esteve na tarde da última sexta-feira no bairro São Pedro, precisamente no Morro da Televisão, realizando a entrega de cestas básicas para várias famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Durante toda a semana, o empresário Chiquinho FC, através do Grupo FC Oliveira e da Fundação FC, sempre vem investindo no lado social, na entrega de cestas básicas, cadeiras de rodas ou outros tipos de ações realizadas pelo empresário Chiquinho FC, que beneficia principalmente a população codoense. Em primeiro lugar, estamos abraçando todas as mulheres, as crianças, ouvindo aqui de perto o clamor das pessoas. Eu acho que essa visita que eu estou fazendo, saindo da nossa fábrica e conversando com a população, a gente sente a necessidade. E hoje é um dia especial, porque domingo é dia das mães e nós estamos aqui parabenizando as mães, parabenizando a sociedade, de um modo geral. Aqui no Morro da Televisão, é senhoras, é criança, é juventude, é alegria do povo me recebendo. Eu fico muito satisfeito, porque o semblante das pessoas é daquele semblante de mudança. A vontade do povo ainda é aquela vontade de mudança. O povo quer mudança e eu estou me colocando à disposição para fazer essa mudança. Larissa, mais uma vez, o empresário Chiquinho FC agora realizando entrega aqui no bairro São Pedro. Muito gratificante. Com certeza. O senhor Chiquinho aí sempre trabalhando, atuando na área social, né? Ajudando aquelas pessoas que precisam. Estou sempre por aqui também, às vezes, fazendo ações sociais com alguns amigos meus. Eu sempre atuo naqueles lugares em que parece que é esquecido pelo setor público, né? E aí a gente vem com o grupo FC Oliveira, trabalhando na ação social, entregando essas cestas, às vezes, entregando cadeiras de roda, e ajudando, às vezes, no que for preciso, às vezes, até casos de saúde também. Então, a gente está aqui sempre para somar juntamente com ele. Então, o senhor Chiquinho, ele é muito preocupado, não só com os funcionários da empresa dele, mas com a população em geral de Codó. Quem recebeu a cesta das mãos do empresário Chiquinho FC ficou bastante feliz e satisfeito com a ação do empresário Chiquinho FC e agradeceram muito pela cesta básica. Feliz, porque tudo que dá de coração é bom. E o que a senhora tem a dizer para ele? Que ele seja muito feliz, ele trabalha direitinho, que nós estamos com ele até... Muito feliz e espero que ele seja o prefeito de Codó, porque o Codó está péssimo. A saúde, então, que eu preciso muito, e nós, muitos, precisa e não tem. E o que a senhora tem a falar sobre a cesta? A cesta chegou em boa hora. Graças a Deus, agradeço a Deus, primeiro lugar, e São Francisco e o Francisco Carlos de Oliveira.